O que é o jeito que você joga, e sim como você acaba com quem está te causando problema. Valeu, Sully. Não some. Tá, essa aqui é a nossa prioridade agora. Acabe com os desgraçados. Beleza, Sully. Agora o bicho vai pegar. Ah, Corka! Acho que é bom tentar de novo. Tava precisando disso. Acabei com eles. Beleza. Não é tão forte. Não é tão forte. Tchau! 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 Isso foi muito bom! Parece que era um uzuki! Não gostava mesmo de você! Sonny, peguei eles! E agora? Ah, meu Deus do céu! Quem deixou isso aqui? Eu fico com isso! Me dá isso! Ah! Pega isso! E você da matéria? Ah, merda! Segura! Mata eles! Aqui! Segura! Tchau! Tchau! Tchau, cara! Tchau! 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 Tchau, cara! Ah, um merda! Puta merda! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Por chão! Por chão! Puta merda! Merda! Mãe de sangue! Ate de sangue para baixo! Pouxe, pouxe! Pouxe, pouxe! Mãe de sangue! Mãe de sangue para baixo! Descubá, amãe! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, vamos nessa. Tchau. 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 Tchau.